40, 50, 80, 100 mil reais, essas pessoas já passaram por isso aí, tu acha que esse sofrimento, essa coisa que esses pastores causam no meio secular, porque no meio evangélico, porque já sentou uma galera aqui, teve um aqui que falou que a tia da cantina não quis liberar a segunda pizza, não foi? Já passei por isso também. Não tinha nada a ver com o pastor, a tia da cantina... E é constrangedor, pastor. Pelo amor de Deus, né? Eu já tive situações, às vezes, eu ajudo muitos amigos, igual agora, vocês são meus amigos, vocês, poxa, meu amigo, vem me salvar, se eu tiver livre, eu vou, porque eu tenho um laço de amizade com vocês, então eu vou ajudar mesmo, se eu não tiver, eu só vou pedir uma ajuda pro meu gás do carro. Então, eu lembro que eu fui ajudar o pastor também, assim, nem tinha fechado com ele na época que eu tava com gás, tava abastecido, aí o pastor falou, passa lá na cantina e pede, fala que eu liberei lá. Pô, mas foi um constrangimento que a irmã não queria dar, não, cara. Chamando de mentiroso, né? Isso, tipo assim, pergunta lá o pastor se... Nossa! Aí eu já desisti, eu fui embora, entendeu? Aí o pastor depois mandou mensagem, pediu desculpa. Mas eu falhei, falei, pô, pastor, o que aconteceu? Tô na cantineira, isso, isso, isso. E, tipo assim, eu paro pra pensar quanto disso não acontece aí, cara, e o dinheiro da cantina não vai pra ela, é da igreja, entendeu? É. Elas fazem ali, acho que é tanto amor que vira ódio, né? Amor não. É puxa-saquismo mesmo. Amor é outra coisa. É puxa-saquismo mesmo. Aí eu vou perguntar rapidinho, rapidinho. Você que já participou aqui do podcast, foi bem tratado? Antes de chegar e quando saiu? Fala aí, joga aí no comentário, por favor. Ô, meu Deus! Aqui a gente fica fortinho. Tem um pedacinho lá que eu vou voltar lá depois. Só não fica forte que é ruim. Que é isso, mano. Não entendi. Então, pastor, assim, voltando ao assunto dos preços, assim, eu só não concordo com os preços exorbitantes, né? Igual teve o caso aí que repercutiu de 40 mil reais, eu sou totalmente contra, entendeu? Não é querendo dar, mas, tipo assim, vamos botar um piso aqui. Tem igreja que não vai ter condições, eu entendo, mas tem cantor, tem um pregador que ele vai chegar num ápice, que as demandas vão ser muito altas pelo talento, pela massa que ele vai atrair pro seu trabalho, mas, cara, vamos botar 5 mil reais. É dinheiro pra caramba. Pô, não podia ter esse teto, tipo assim, na cabeça, tipo, pô, 5 mil reais, daqui eu não tenho, tipo assim, não tem lógica eu passar disso aqui, cara. Entendeu? Que é um valor que uma igreja, tipo assim, pra uma igreja pequena, 5 mil é muito. Beleza. Mas tem igrejas grandes que pra eles é xer, ali na hora ali, só abrir a cantina que faz. Entendeu? E, pô, agora pedir 10 mil reais, 20 mil, 40 mil. O último agora que um pastor amigo meu foi tentar ver um pregador, 17 mil reais, porque ele é do Rio e aqui no Rio. Eu acho muito exagerado mesmo, entendeu? Eu não concordo com isso, não. Meu Deus. Mas aí tem os dois lados da moeda, né? Se tem gente que cobra 40 e paga e recebe, é porque tem alguém que paga. Tem quem paga, sim, sim. Eu não dou. É, as igrejas... Aí, pra mim, minha opinião, se fosse pra ter um teto, tinha que vir das igrejas, não de quem pede. Sim. Porque quem... Digo teto moral, entendeu? É, moral. Senso, né? É, teve um outro pastor aqui que falou uma coisa e é verdade. Vamos parar de sangrar a igreja. Sem dúvida. Foi o Cleve, né? O... Agora de sexta, Cleve? Cleve. Cleve. Cantor. Cantor? Sim, sim. Ele falou, ele falou, ó, igreja não, igreja não é pra sangrar não, não existe isso não. Ele é cantor, hein? Sim. Roda o Brasil inteiro. Aí ele falou que as prefeituras, o município, a União tem verba pra isso. Tem. Tem. Só que não valorizam eles. Ele falou que uma dupla sertaneja de quinta categoria ganha 200 mil, mas o prefeito não quer pagar 40, 50 pra um cantor evangélico. Desse jeito. E aí? Se você for de um nível muito que fure a bolha. Estourado. Que fure a bolha. É verdade. E é isso que tem, assim, voltando ao assunto lá dos músicos, é isso que tem empurrado muitos amigos meus e muitos músicos por aí que eu nem faço ideia de quem seja, pro secular. Porque é muita covardia que acontece na igreja com a gente, muita covardia. Entendeu? E às vezes, lembrei o que eu ia dizer antes, às vezes, o cara não sabe fazer mais nada. O cara nasceu pra ser músico. Tá me entendendo? Entendendo. O cara não se adaptou numa outra função, um curso, uma faculdade. Às vezes tem pessoas... Às vezes eu vejo relatos. Eu assisto muito podcast. Eu sou um acompanhante do podcast de vocês. Tem relatos de gente que entrou numa empresa, fez aquela faculdade que os pais impuseram, alcançou no ápice, mas não estão se sentindo realizados. Então, às vezes, pro povo que tem essa mente fechada, ele entrar no mercado e ver um ótimo músico lá de repositor, na cabeça dele, tá certo, tem que trabalhar. Mas, às vezes, o cara seria um ótimo músico servindo aí, vivendo bem, dignamente, tendo um compromisso com a igreja dele ou de outro que fosse, mas prefere, entendeu? Eu vejo o cara ali e não quer nem saber, cara. Tem essa visão fechada, entendeu? Aí o cara cai pro secular e toca 40 minutos, 150 reais. Ah, 300 reais, 250. O cara vai fazer o quê? O cara que nasceu por aquilo ali, se dedicou aquilo por muito tempo. É verdade. Eu, graças a Deus, nunca acedi, já recebi convite. Nunca aceitei, não me arrependo de não ter aceitado. Deus tem me sustentado, mas a minha realidade, às vezes, não é de um montão por aí, né? Meu Deus. Mas calma, eu tô com uma pergunta aqui travada.